O conflito na Síria e, em particular, a dramática situação em Alepo, estiveram entre os vários temas debatidos esta quarta-feira em Roma pelos responsáveis diplomáticos de Alemanha, França e Itália. A reunião aconteceu um dia após o presidente da Rússia ter cancelado uma viagem à França com muitas críticas ao Eliseu. O ministro italiano dos negócios estrangeiros sublinhou haver confiança de que a Rússia acaba por dar um contributo decisivo à crise na Síria, influenciando de forma positiva o regime de Bashar al-Assad. Embora nas últimas semanas esse não tenha sido o caso, lamentou Paolo Gentiloni. Uma das declarações mais esperadas dos três diplomatas reunidos em Roma era, claro, a do ministro dos negócios estrangeiros francês. Jean-Marc Ayraud referiu que a prioridade não é entrarmos num ciclo de sanções a Moscouvo. A nossa prioridade e determinação passam por convencer todos os envolvidos a parar com os bombardeamentos em Alepo e permitir tão rápido quanto possível o acesso de ajuda humanitária e também a retomada do processo político. O ministro alemão, por fim, lembrou que há muito mais em jogo na Síria do que os interesses políticos de Damasco, Moscouvo, Washington ou Bruxelas. Não está apenas em questão a nossa responsabilidade política. Vendo as imagens que todos os dias nos chegam de Alepo, escutando as notícias, percebe-se que isto é também sobre responsabilidade moral. Esta reunião em Roma partiu de uma iniciativa italiana e teve por base começar a preparar com a França e a Alemanha a Câmara Europeia marcada para março, em Malta.